E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Kirby 3 Land 2. A gente está aqui na Red Canyon e vai para a fase 5 agora. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.